É uma história fascinante envolta em mitos e lendas. Como uma tribo de nômades conseguiu construir o maior império da América em apenas 200 anos? Rivalizavam-se com Roma em sua sofisticação. Os ásteos tinham a melhor tecnologia que poderia ser produzida nas condições em que eles moravam. Aquedutos, palácios, pirâmides e templos eram um tributo aos deuses e testemunho da força criativa do homem. A joia da engenharia azteca era sua vibrante capital, que os europeus maravilhados chamaram de Veneza do Novo Mundo. Mas a sede de sangue e poder levou-os ao rumo da autodestruição. Quando aconteceu, o aniquilamento foi o mais rápido e total que o mundo jamais viu. Construindo um império. Os aztecas. 1325 de nossa era. México central, perto da moderna cidade do México. Uma jovem, ainda adolescente, celebrava seu noivado. Era filha de um rei tribal e iria juntar-se a outra tribo que ficara hospedada em seu reino. Essa tribo agora é conhecida como Azteca. Como parte do ritual, cinco aztecas nobres adiantaram-se para conduzi-la ao antigo templo cerimonial. Mas quando chegaram, os nobres agarraram a moça e a deitaram sobre uma laje de pedra em frente ao grande altar. Era uma pedra sacrifical. Quatro homens seguraram-na firmemente, enquanto o quinto erguia um punhal de obsidiana. Com um movimento ágil, ele rasgou o peito da moça de onde extraiu o coração ainda pulsante. Nessa noite, o rei hóspede fora convidado à cerimônia do casamento. Mas o que ele viu foi um sacerdote dançando vestido com a pele de sua filha. Os aztecas tinham esfolado o jovem corpo em honra ao deus da fertilidade. A ilha pantanosa era pouco acolhedora. Mas ali os aztecas se instalaram, floresceram e construíram o mais poderoso império das Américas. Hi, I'm Peter Weller. When I think of the aztecas, I think of an elegant people with beautiful skin and flamboyant headdresses of many colors. And I think of floating cities and a terrific song by Neil Young about Macha Zuma and Cortez. But I also think of knives, of obsidian glass ripping into chest cavities and hands, pulling out bleeding hearts and holding them high. Most of the aztec sacrifices were performed in a temple atop a stone pyramid like this one. The Aztecs felt that without these offerings, the sun would literally cease to rise and the universe would die. Now, Aztec history is a fusion of fact and myth. But what we do know is that this murder, as horrific as it was, not only marked the beginning of the Aztec Empire, it also marked the location from where it would rise. A island where the people were banned after the sacrifice of the princesses was in the Lago Texcoco, the largest of five lakes interligated, which covers a valley of more than 700.000 hectares. Today, this valley vast and open, has transformed the trepidate city of Mexico, one of the biggest cities in the world. But 700 years ago, the island was so pantanosa that no one wanted to live there. While he observed the waters, the Aztec Empire, Tenote, announced that they were caught in a cave in a cave in the middle of the lake, a sign of the gods that they had found the new land. The city was called Tenote-Tlan. No início, a vida em Tenote-Tlan era dura para os aztecas, mas eles tinham o objetivo. O de construir uma cidade enorme e poderosa, copiada de ruínas lendárias que ficavam a 40 quilômetros dali. Eles chamavam essas ruínas de Teotihuacan, ou Cidade dos Deuses. A cidade já se achava em ruínas desde os tempos aztecas, mas eles acreditavam que era o próprio berço do sol e o chão abençoado onde os deuses pisavam. O lugar que os aztecas mais veneravam em Teotihuacan era uma pirâmide que se erguia acima das árvores, a pirâmide do sol. Enorme e maciça, construída com um milhão de metros cúbicos de terra e pedras, tinha a base parecida com as da grande pirâmide de Gizé do Egito. Os aztecas acreditavam que Teotihuacan nascera segundo a imagem do cosmo criado pelos deuses. Era essa imagem que eles tentariam duplicar na nova cidade, Tenochtitlán. Quem aceitou o desafio foi um líder azteca chamado Akamapitle. Em 1376, ele abraçou a ideia ambiciosa de construir uma cidade moderna em Tenochtitlán. Mas havia um problema. Simplesmente não havia fundação que se aguentasse de pé. A solução azteca revolucionaria a arquitetura das Américas. Começaram ancorando profundamente as fundações com um sistema de pilares de madeira. Os operários cortavam estacas de 10 metros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro que eram introduzidas no solo como fundação. Esses pilares eram envoltos em material vulcânico que os reforçava. Assim, os pedreiros tinham confiança para levantar paredes no topo dessa base. Eles tinham encontrado ferro e pilares para guardar as fundações de pirâmides. O fato de que eles não se descançam ou o fato de que eles não se descançam. Eu acho que é um grande feato de engenharia. Tenochtitlán era um cidade de Tenochtitlán, mas os lakes surrounding it were muito shallow, às vezes apenas 7 feet deep. A whole thing looked like a giant metroplex floating on a pond. Originally, the only way to get from this floating city to the mainland was by boat. But the Aztecs eventually devised a series of causeways, sometimes 45 feet wide, that would connect their floating city to the mainland provinces. The causeway was supported by strong wooden pilings, the same pilings that supported their temples and other buildings. Thousands of these pilings had to be driven deep into the lake bed. And this presented a logistical challenge that could only be met by a strong skilled labor force and the best of Mesoamerica engineers. Para construir um elevado, duas fileiras de estacas eram cravadas. O espaço entre elas era preenchido com pedras e terra para ficar vários centímetros acima da água. Com isso, o elevado podia aguentar enormes pesos. These causeways were built very straight, they were very wide, with bridges that would open up, that connected the city to the north, to the west and to the south. Os elevados permitiam aos aztecas transportar materiais pesados de construção. Mas novos desafios surgiram. Pequenas cargas eram levadas nas costas com uma faixa que se prendia à testa. Volumes pesados como blocos de pedra ou esculturas eram arrastados por numerosos trabalhadores que puxavam cordas e rolavam troncos. Reza a lenda que uma pedra de templo requeria 50 mil homens para descê-la das montanhas do continente e arrastá-la através dos elevados até chegar à cidade. Os elevados proporcionaram aos aztecas outra maneira de transportar água fresca para Tenochtitlán. No passado, eles eram forçados a ir buscar água do continente em canoas. Entretanto, a explosão populacional exigiu uma solução mais técnica e eficaz para atender à demanda. Mas as fontes eram controladas pela tribo dominante da região, os agressivos tepanecas. A medida que a população azteca crescia, a tensão com os tepanecas se avolumava. Desse modo, os aztecas decidiram enviar um ultimato que talvez mudasse o equilíbrio da região. A resposta tepaneca foi curta e brutal. Seu rei, Maxtla, simplesmente ordenou a homens treinados que assassinassem o líder azteca a sangue frio. Foi a gota d'água. Após décadas de submissão, os aztecas finalmente se rebelaram e entraram em guerra contra os tirânicos tepanecas. Ao mesmo tempo, começaram a construir edifícios em toda a cidade-ilha, os quais deram a esse povo valente a reputação de grandes engenheiros das Américas. Os primeiros aztecas chamaram a si próprios de mexicas. O México, país, deve seu nome a essa tribo. Em 1428, os aztecas declararam guerra aos tiranos, uma tribo chamada Tepaneca. Para derrotá-los, precisariam da ajuda dos vizinhos. Um grupo dirigiu-se à cidade de Texcoco, onde despontava um corajoso e decidido líder. Chamava-se Nesal Alcoyotl e sua dominadora liderança seria essencial no forjamento do grande império azteca. Com o apoio de Nesal Alcoyotl, a minoria azteca tornou-se forte e lançou um ataque maciço à capital Tepaneca. Após um sítio de mais de 100 dias, invadiram a cidade e mataram os tiranos opressores. Ao ver-se perdido, o rei Tepaneca, Maxtla, arrancou o próprio coração do peito e seu sangue tingiu as águas do lago Texcoco. De repente, as posições tinham se invertido. Esse é o momento exato do início do império, e os aztecas se tornaram líderes do Vale do México. Após conquistar o Vale do México, os aztecas voltaram a atenção para o problema da água na florescente cidade. Esse povo projetou e construiu absolutamente sozinho algo que poucos povos do mundo conseguiram, o aqueduto. O aqueduto tinha dois canais de um metro e meio de altura por um de largura. Enquanto limpavam e reparavam o primeiro, o segundo era utilizado para que o fluxo de água nunca se interrompesse. Esse aqueduto duplo percorria quase 5 quilômetros do continente até o centro da cidade. Ali, a água jorrava de fontes públicas e reservatórios, sendo distribuída ao povo em jarras de cerâmica ou por canoas. Enquanto o povo azteca esbanjava saúde, nessa mesma época, a Europa, por falta de condições sanitárias, era dizimada pela peste. O banho do rei nasal Alcoyotl era único nas Américas. Era alimentado por um sofisticado sistema de aquedutos que levava água corrente até os porões do palácio. Para instalar o aqueduto, o nasal Alcoyotl precisou aterrar um grande desfiladeiro entre Tético 5 e a colina seguida. Chegando à primeira colina, a água caía em pequenas represas que controlavam a velocidade do fluxo antes que atingisse o aqueduto. Depois de passar pelo aqueduto, a água percorria um circuito no Monte Tético 5, despejando-se pela encosta em cascatas escavadas na rocha para regar os jardins. Por fim, chegava a uma piscina redonda de rocha, onde o rei se banhava. Em meados do século XV, o império desabrochara. Estava na hora de escolher um líder soberano. Ele se chamou Moctezuma ou Montezuma e foi o primeiro de dois imperadores com esse nome. A primeira providência de Montezuma foi expandir as fronteiras do império. Os aztecas conquistaram estados ao sul até o vale de Oaxaca, a oeste até o Pacífico e a leste perto do Golfo do México. Em 1449, o império contava com 15 milhões de habitantes. Em apenas um século, os aztecas realizaram o impossível e viraram de ponta cabeça a velha ordem da Mesoamérica. Mas, embora eles fossem militarmente dominantes, a ilha-cidade era vulnerável a outro tipo de inimigo. Tenochtitlan vivia lutando com a força das águas. E um dos primeiros projetos de Montezuma foi proteger a bela cidade das constantes inundações que a flagelavam. Montezuma pediu ao velho aliado, Nesal Al-Coyote, o que o ajudasse a reconstruir a terra. O que o ajudasse a construir a cidade flagelada? Mesoam Al-Coyote o conceberia um plano que o tornaria o maior engenheiro do continente. O plano era criar uma zona segura em volta da cidade, com um enorme dique que protegeria Tenochtitlan e seus habitantes. Seria o maior movimento de terra jamais feito nas Américas até então, abrangendo 16 quilômetros a leste da cidade, indo de uma ponta a outra do lago. As comportas eram em cestaria, feitas de troncos, junco, pedras e terra. Como o lago era raso, o dique não passava de 4 metros de altura, mas a largura atingia os 9 metros. Nesal Al-Coyote o guarneceu o dique com comportas, provavelmente de madeira, que se erguiam e abaixavam para controlar o nível de água represada. O dique servia também para proteger as reservas de água da cidade. Era importante construir algum tipo de mecanismo proteger para manter a água água fora da parte do lago do lago. Um armado marcha no seu cão, assim disse Napoleão. Agora, um suprimento de comida para os civisos é um no-brainer no desenvolvimento crítico de qualquer civilização. Essa engenharia revolucionária era chamada de chinampas, um sistema que lhe permitia criar novas terras para cultivar e morar. Pareciam-se com estreitos campos de futebol de 100 por 10 metros, aproximadamente. Eles começavam o chinampa com uma teia flutuante de talos e fibras e uma pilha de juncos por cima. A seguir, jogavam lodo do fundo do lago sobre o junco. Esse era o chinampa. Para construir um, eram necessários de 4 a 6 homens, trabalhando 8 dias. Inúmeros canais navegáveis interligavam-nos e custaram o trabalho de milhares de homens durante meses. A chinampa como este pode produzir um saque de 7 novas a dia. O caso, uma flutuante do flutuante pode ter um, talvez dois, talvez três, pelo menos. Quando uma briga era preparada para criar no chinampa, as seagura de outra era derrotar skulle de brilho de milhares que Indianávamos brilhar em um bão, adjacent ao chinampa. Quando as seaguras se torniam prão, eles seriam transportados ao chinampa, e este ciclo iria repetindo ao novo e novo e novo novo, por tantos e de centenas de chinampas. Agora, foi essa tecnologia que transformou o Tenochtitlan de outra cidade tributária no século XIV para uma cidade dominante e crescente. Quando o Tenochtitlan crescia, o mesmo se dava com a prática do sacrifício humano. Logo, rios de sangue começariam a correr nas ruas de Tenochtitlan. A média de vida do cidadão azteca era de 37 anos. Hoje, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, desapareceu enterrada sob a moderna cidade do México. Mas, há 700 anos, era uma capital florescente e agitada, construída por excelentes engenheiros e governada por grandes imperadores. Em fins do século XV, a população azteca explodira. O imperador seguinte empreenderia uma série de conquistas que rivalizariam com quaisquer outras de nossa história. Seu nome era Al-Witsotel, que seria um guerreiro ainda maior que seu avô Montezuma. Em 1502, Al-Witsotel tinha realizado conquistas até a costa pacífica e alargaram o Império para o sul até a Guatemala. Para levar as riquezas ao coração do Império, os aztecas construíram uma rede de supervias que cortavam as ruas de Tenochtitlan. Eram todo o México Central. Velocistas ficavam de plantão a cada 7 quilômetros, criando uma espécie de Correio Expresso Federal. Cartas e bens percorriam mais de 300 quilômetros da costa do Golfo até Tenochtitlan em 24 horas. Mais rápido que o serviço postal de hoje. O Império atingira seu ponto máximo e Al-Witsotel decidiu dar início a um grande empreendimento. Uma pirâmide que se ergueria no coração da capital, como símbolo de seu poder absoluto. Foi chamada de Templo Maior e fazia jus ao nome. A base da pirâmide tinha 90 metros de comprimento por 75 de largura e erguia-se à altura de 15 andares. Duas escadas de mais de 100 degraus subiam por 60 metros e levavam a dois templos gêmeos em honra aos deuses da chuva e da guerra. Os templos foram reconstruídos sete vezes no mesmo local. A primeira em 1325 na fundação da cidade. À medida que o Império crescia, a pirâmide crescia junto. Cada estágio era construído em cima do estágio anterior. O templo maior foi construído principalmente com uma espécie chamada de Tessontle. Pisos e paredes eram revestidos com uma mistura de calcário e gesso, lembrando o concreto. Alguns exemplos achados hoje 500 anos depois, continuam tão resistentes quanto o concreto moderno. Os operários trabalharam décadas para completar esse monumento aos deuses. O templo permaneceu enterrado até 1978, quando trabalhadores da Companhia de Energia, ao escavar uma vala, descobriram um enorme disco esculpido. E ao lado, as ruínas do templo. O disco de mais de 3 metros de diâmetro pesa 8 toneladas e representa o corpo desmembrado da deusa Koyol Shaukui. Koyol Shaukui foi a deusa da lua, mas o seu irmão o morto foi morto porque ela se tornou pregnação de uma forma muito desculpa. Agora, os Aztecs não eram prudes por nenhum modo. As a matter de fato, nobles tinham muitas wives e concubines. Mas, entre as comunidades, principalmente as mulheres, adulteria era um no-no e severamente puniçado, muito por morte. Então, segundo a legenda, a irmã do Mundo, a irmã do Mundo, cortou a cabeça e, depois que ela se descapitou, ela se derrubou o corpo de uma rua. Os Aztecs reenactaram essa matéria literalmente e frequentemente em festivais durante o seu calendário de ano. Eles se descapitavam as vítimas no topo de uma pirâmide como essa e, então, se derrubavam as carcasses para os romanos, o tesouro mais precioso era o ouro. Para os egípcios, a vida eterna. Para os Aztecas, o sangue humano. Os Aztecas o chamavam de água preciosa. Acreditavam que se não ofertassem sangue em grande quantidade, o mundo terminaria em apocalipse. Para inaugurar a expansão do grande templo, o imperador Al-Itsotel ordenou um sacrifício em massa. Os crânios das vítimas foram expostos orgulhosamente em toda a volta do templo. Com a Al-Itsotel, o derramamento de sangue atingiu o auge. A vida em Tenochtitlán, de repente, virou uma orgia de mortes. Por ocasião da morte de Al-Itsotel, os Aztecas haviam institucionalizado o sacrifício humano e transformado em arte à matança nas batalhas. Nas Américas, não havia inimigos mais ferozes. Formavam uma elite e tinham um novo e imenso templo dedicado à morte e à guerra. Mas nem os Aztecas estavam preparados para a guerra dos mundos prestes a ser travada. Os Aztecas produziam suas navalhas com obsidiana, uma pedra vulcânica tão afiada que até hoje é usada em cirurgia ocular. A Al-Itsotel, imperador dos Aztecas, estava morto. Montezuma II, ex-sacerdote de 34 anos, assumiu o poder. Muito longe dali, na Espanha, um jovem notário de 18 anos chamado Hernán Cortés preparava-se para cruzar o Atlântico e obter seu quinhão no Novo Mundo. Essa época foi o zênite do Império Azteca, que abrangia então cerca de 20 milhões de hectares, atingindo as duas costas e avançando bem longe ao sul até a Guatemala. 25 milhões de pessoas obedeciam às leis aztecas. 38 províncias com inúmeras cidades pagavam pesados impostos, tornando o imperador e sua corte fabulosamente ricos. Montezuma II presidia tudo aquilo. Era um estadista respeitado e um talentoso militar. Líder severo, ele exterminava cidades que não se curvassem às suas leis. Mas na vida privada mostrava-se confuso. Reza a lenda que, tendo visto um cometa riscando os céus de Tenochtitlan, ele passou a noite em lágrimas. A medida que o tempo passava, sua paranoia aumentava. Mas, a par de sua obsessão com o sobrenatural, a verdadeira ameaça se aproximava pelo mar. Sentinelas ao longo da costa relataram ter avistado objetos estranhos que não sabiam como descrever. Em 1519, tendo saído de Cuba, Cortes desembarcou com 11 montanhas flutuantes e 500 homens no Golfo do México, a cerca de 320 quilômetros de Tenochtitlan. Os nativos ficaram atônitos com esses homens de roupa de metal e animais que nunca tinham visto. Enquanto Cortes avançava, as tribos que lhe resistiam eram brutalmente mortas. Outras, porém, ofereceram-lhe alimentos e guias. Uma das formas de que um senhor local, no Golfo do Sul, recebeu favor, era dar ao Cortes e sua companhia um grupo de mulheres. Entre as concubinas, uma em especial chamou a atenção de Cortes. Era a filha de um chefe e fora vendida como escrava. Seu apelido era Lama Linti. Mas ela foi muito mais que amante. Logo tornou-se intérprete de Cortes e mais tarde foi conselheira e intermediadora entre ele e os Astecas. A rede de velocistas de Montezuma mantinha-o a par dos movimentos do invasor. Estava claro que este pretendia chegar à capital. À medida que avançava para Tenochtitlã no verão de 1519, Cortes foi reunindo enorme exército. O de Montezuma tinha centenas de milhares de soldados. Eles se vestiam de animais no campo de batalha para intimidar o inimigo. Os guerreiros mais importantes eram os senhores fantasiados de jaguar ou águia. Os Astecãs foram iniciados em suas ordens de sábios sagrados em tempos especiales como este. Este é o templo de cave de Malinolco. Um dos seis tempos de montanha-feira, um pouco mais perto da cidade de México. Foi terminado por Moctezuma II em 1502, logo depois da sua coronação. Agora, em Europa, Michelangelo estava pounding out o David para a República de Florence. Mas enquanto Michelangelo estava carvando o David, os Astecãs estavam aqui carvando este templo right out of the side of this mountain. E é o único templo no todo o hemisfério norte-feira construído neste manor. À cima de as caixas de Cualcali são os dois jaguars. Às cada lado da porta, há os dois guerreiros. Agora, a porta própria representa a mãozada de um grande serpente. Você pode literalmente ver a sua mãozada saindo da sala. Os Astecãs acreditavam que isto era a entrada para a raiva da terra. Agora, os guerreiros privilégios virem aqui, virem para a sala com as esculturas de eagles, virem suas nosas piercidas e oferecem sangue e sacrifício para Huitzilopochtli, o deus da guerra. Mas isto não seria de nenhuma forma a última vez que esses guerreiros de Aztec deram seu sangue. O primeiro encontro de Cortes e Montezuma foi pacífico, mas o conquistador sabia que uma feroz e sangrenta batalha entre os dois mundos logo seria travada. O massacre que disso resultaria, se tornaria em um dos mais tristes eventos da história das Américas. Sementes de cacau constituíam um bem tão valioso para os Astecas que eram usadas como moeda. Outono de 1519 O conquistador espanhol Hernán Cortes finalmente alcançou a cintilante capital Asteca de que tanto ouvira falar. Tenochtitlán Quando os espanheiros primeiro viam Tenochtitlán eles pensavam que fossem em alguma forma de enxante eles pensavam que eles haviam entrado em algum tipo de sonho Um grande contingente de nativos aliados contra os Astecas acompanhava Cortes em sua marcha invasora rumo à cidade. A reunião de Cortes e Montezuma em um caixão aproximando Tenochtitlán tinha sido um dos eventos mais maravilhosos da história do mundo. É realmente um reunião de dois mundos diferentes. Cortes ofereceu a mão, mas a medida que ele começou a fazer isso a atender Montezuma, a nobre atendida de Montezuma empurrou Cortes e disse, O encontro dos dois mundos foi pacífico, mas repleto de tensão. Montezuma nessa época tornara-se muito impulsivo, inclinado a crises de histeria. Montezuma Montezuma convidou os espanhóis a se hospedar em um dos palácios, o que resultaria em erro catastrófico. Entrando em Tenochtitlán os espanhóis pasmos pensavam estar sonhando. No centro da cidade elevava-se o colossal palácio do imperador. Tratava-se de um complexo enorme espalhado em 20 mil metros quadrados ao lado do grande templo. Montezuma recebeu os espanhóis no grande salão de recepção na entrada principal, o qual fora projetado para o imperador parecer onipotente. Este, porém, foi o último palácio construído pelos aztecas. Apenas uma semana depois os espanhóis agiram e raptaram Montezuma. Foi um lance audacioso, mas valeu a pena. O império parecia estar em suas mãos. Por seis meses, a tensão entre os muros de Tenochtitlán foi se acumulando. Na primavera de 1520, aquilo explodiu. Certa manhã, os espanhóis interromperam um sacrifício e ainda mataram os participantes. A revolta eclodiu. Para os nativos, os espanhóis haviam cometido um sacrilégio inominável. A cidade mergulhou no caos e os aztecas marcharam para o palácio de Montezuma. Montezuma se levantou no top do palácio e tenta falar com as pessoas e os calma. Por agora, eles não têm nada. Montezuma tornara-se um títere dos espanhóis. Era tal a traição aos olhos do povo que o rei foi apedrejado e alvejado. Em poucos minutos, o corpo sem vida do rei foi atirado da torre do palácio. Se morreu nas mãos dos espanhóis ou de ferimentos infligidos pelo próprio povo, talvez nunca saibamos. A 30 de junho de 1520 os invasores tentaram fugir na calada da noite. Tornaram-se alvo fácil dos guerreiros aztecas que os alcançaram em um aqueduto. Logo, os corpos se empilhavam na água. 400 espanhóis foram mortos, bem como milhares de nativos traidores. Cortes e um punhado de homens conseguiram escapar com vida e decidiram destruir a cintilante Tenochtitlã para sempre. Começaram bloqueando o sangue vital da cidade, o aqueduto. Quando os milhares de habitantes sitiados já não tinham água, Cortes criou outro bloqueio em volta de Tenochtitlã, cortando a entrada de quaisquer alimentos. cortes contornou o problema. a ideia dessa bloqueio foi tentar surpreender a cidade por angelo. E os aztecas tinham uma tremenda resistência para que não sejam derrotados facilmente. E o que eles decidiram fazer é montar um ataque tanto por terra quanto por terra. durante séculos o lago que circundava Tenochtitlã fora uma barreira para invasores, mas Cortes contornou o problema. Fez seus aliados nativos desmontar navios e carregar as peças através das montanhas para depois remontá-los e lançá-los à água. Maio de 1521 Cortes conduziu seu exército em um ataque final e decisivo a Tenochtitlã. Sobre os grandes aquedutos 600 espanhóis incluindo 100 cavaleiros e mais de 50 mil nativos atacaram os aztecas defensores da cidade. A sangrenta da batalha durou meses. A cada dia Cortes ia destruindo a cidade tijolo por tijolo. Ele e seus aliados nativos matavam sistematicamente quem encontrassem no caminho. Os aztecas acharam o último bastião no grande templo de Tlateloco. Os guerreiros do alto do templo atiravam flechas e pedras no inimigo. Foi tudo em vão. A 13 de agosto o último líder azteca Cuauhtemoc foi capturado e entregue a Cortes. Esse foi apenas o começo. 20 milhões morreram de doenças trazidas pelos espanhóis. A moderna cidade do México foi construída sobre os escombros da bela e majestosa Tenochtitlán. Os espanhóis arrasaram-na para construir sua capital colonial. Até usaram pedras do grande templo em sua catedral que continua de pé ao lado das ruínas do templo. O império azteca desapareceu e com ele morreu um legado de impressionantes realizações. do templo do templo do templo do templo de agricultura e de água que os aztecs sejam entre os mais avanços dos grandes empires. O templo aqui é um de pequeno impressionante azteca que os Spanich não destruí. E situações como este begam a tantalizante question se os Spanich não vim. O que o México ser parecem hoje? Eu sou Peter Weller por The History Channel.